De volta com o Acesso, recebendo os pernambucanos do Volver. Bem-vindos, amigos, tudo bem? Como é que tá essa vida? Beleza. Vou pedir pra vocês contarem brevemente a trajetória de vocês até aqui. A banda existe desde 2003, a ideia da banda. Daqui de lá pra cá teve muita coisa, muita mudança de integrantes e tal. Mas a gente tá meio que morar em São Paulo agora faz seis meses, né? Como é que foi essa mudança? Cara, foi uma coisa já há muito tempo que a gente queria e tal. Mas é aquela coisa, faltava um pouco ainda de maturidade, de estrada, de saber como funcionava a coisa, né? Enfim, mas hoje a gente tá meio que decidido, enfim. Tem o lance de convivência também, né? Todo mundo morando junto e tal, sempre é difícil. Mas isso aí a gente supera com... Existe um bem maior, né? Pra gente correr e irar isso. Vou mostrar a capa do disco Acima da Chuva do Volver. E vamos ouvir um som já, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse teu amor não vale nada. Esse me despeio, acho que não tem mais fim. Resolvi que tenho uma vida Pra sentir de perto Essa cruz é sem mim E falhas aqui Já não te falei Você de longe diz Eu vou querer Não, não faz assim Sem o teu desejo, mas Vem me dar um beijo e mais Cheguei Tão perto Por onde for Tão certo Esse filme já Não faz sentido Palmas para ele Não suporto, mas eu vi É pra que ela se lembra Você que partiu Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Já não te falei, você me tirou, te diz que eu vou querer Não, não faz assim, ah não, sei o meu desejo E me dar um beijo em paz, eu tenho que ir Tão perto, por onde for, tão certo 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 Origamis, cataventos, músicas por bluetooth e clipe também É, todo show a gente meio que tenta diferenciar alguma coisa A gente já fez origamis, distribuído pra galera Cataventos e tal, faz famílias todas com as crianças, enfim Bem, cada um, cada show a gente tenta fazer algo diferente No Avivro Rock a gente montou uma tenda E a gente gravou galera dançando lá Pra gravar o clipe de Não Sei Dançar, que é uma música do disco novo e tal Só que a gente ainda tá atrapalhando alguns clipes que vieram antes A gente vai deixar pra um ano que vem Ah, vai ser lançado só, né? É, só ano que vem Mas vai ficar bacana Acho que os passos de dança foram inspirados Legal, vamos ouvir mais uma música então? Vamos lá Passou 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 Mas a sorte vem de creio, também é que é Eu sei que você sabe, sei que você sabe o que quer dizer A sorte sempre vem, que pode dar atenção Eu sei que você sabe, sei que você sabe o que quer dizer Sem problemas, jurei, meu amor, diga Quanto é verdade, tanto faz Vem pra janela gravando e vai passar Se ela não é sempre, se é sempre mais A sorte vem de creio, também é que é Eu sei que você sabe, sei que você sabe o que quer dizer A sorte sempre vem, que pode dar atenção Eu sei que você sabe, sei que você sabe o que quer dizer A sorte vem de creio, também é que é Eu sei que você sabe, sei que você sabe o que quer dizer A sorte sempre vem, que pode dar atenção Eu sei que você sabe, sei que você sabe o que quer dizer Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe Eu sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe, sei que você sabe